Ele estava enroscado em alguns galhos, boiando no rio Santa Rosa, no bairro Sadia, na tarde da quarta-feira. O local é de difícil acesso, por isso alguns mergulhadores dos bombeiros foram acionados para retirá-lo do lugar. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Aqui no IML, familiares reconheceram o corpo como sendo de Antônio Reinaldo da Rosa, de 50 anos, popular Tuia, que estava desaparecido desde o último dia 25. Nesta data, ele passou mal, precisou de atendimento de agentes do SAMU e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento municipal. Lá, ele foi atendido e posteriormente liberado, mas não foi mais visto. A identificação oficial só será emitida nos próximos dias após o laudo do Instituto Médico Legal, que também deve apontar a causa oficial da morte.